Música 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 Eu amo a senhora que ganhou de você Ele é igual de mim, não faz assim que me dói de mal Eu não percebo você E é de nada, não faz assim que me dói de mal Eu não percebo você E é de nada, não faz assim que me dói de mal E é de nada, não faz assim que me dói de mal